Essa questão de... é um ponto de não retorno? O país ficou mais burro, né? A gente vê isso. Ficou, ficou mais burro. O país ficou mais burro, mais bruto, o que ele falou, com certeza. Agora, se tem retorno, eu não sei. Essa ideia de fazer um campo democrático, que não precisa ser necessariamente de esquerda, é uma ideia interessante, talvez seja mais certa, talvez seja imprescindível. Mas eu tenho muitas dúvidas se é possível. Quando o Bolsonaro falou, atacou brutalmente o presidente da OAB, enfim, todo mundo aqui sabe qual foi o episódio, o Dória falou contra. O Dória disse, não concordo com isso, foi uma declaração infeliz, o meu pai também foi perseguido, etc. Eu pensei, uau, o Dória está fazendo, criando um espacinho perto dele de democracia, vamos acompanhar. Bom, não durou nem 30 horas, ele veio com essa declaração agressiva, infeliz, em relação ao Lula. Ele está decidindo se ele quer sair da extrema direita e caminhar um pouquinho em relação à direita. E o que faz a esquerda? A esquerda conta com a possibilidade de fazer uma aliança para reverter esse momento, esse descalabro atual com gente como ele? Eu não sei exatamente quem são os deputados que saíram ontem e foram no Supremo, exigir que o Supremo se manifestasse. Eu gostaria de ter os nomes, provavelmente, com certeza, foram os deputados do PT, do PSOL, que estavam lá, mas o jornal não dá detalhe, eu gostaria até que desse. Parece que tinha deputados do PP, né? Eu até vi uma imagem que mostra bastante, né? Doze partidos. Doze partidos, né? Vários deputados. Quem são esses outros deputados? Sim, sim. Esse é um campo conversável com quem a esquerda poderia conversar? Rodrigo Maia estava. Vamos... Rodrigo Maia, então. Não, o Rodrigo Maia aprovou, incentivou, né? Foi um... Muitos comentaram sobre centro, está presente nesse embate, né? O Rodrigo Maia seria uma pessoa com a qual a esquerda pode conversar? Sim, tem os interesses políticos por trás de tudo, principalmente no caso do Dória, né? Então, agora, esses 30%, quando a gente fala de conversar, e vocês até estavam dizendo o que é direita hoje, esses vários grupos. Existem grupos em que é possível dialogar e existem grupos que não dá para dialogar. Eu queria fazer uma observação. Eu concordo que a nossa sociedade tem ficado mais embrutecida, né? Só que eu acho que a gente tem que ver isso não como uma coisa natural, como um processo em que... De décadas, em que... Eu estou bastante influenciado pelas ideias de um cientista político chamado Christopher Lash, né? Ele fala que houve uma revolta das elites, um enclausuramento das elites. E quando ele está falando de elite, ele não está falando só da elite econômica, né? Eu acho que a gente tem que pensar um pouco a elite política no geral, os movimentos sociais se afastaram das bases. E todas as organizações, né? A gente viu crescer no último período um tipo de militância que ela foi muito marcada no léxico, inclusive, pela militância universitária. Sim. E isso, acho que foi abandonando o cidadão comum, né? Inclusive, eu estou falando do sistema político no geral, desse enclausuramento, né? Que a gente vê não só a esquerda recuar, mas a direita tradicional recuar também. Sim. E surgir uma... a gente chama de revolta do cidadão comum, que é esse cidadão mais embrutecido. Sim. E a gente tem que pensar um pouco, eu acho, desse enclausuramento um pouco... Junto com as causas econômicas, a direita, a massa de direita que votou no Trump foi por razões econômicas, né? Sim. É um processo que a gente vem acompanhando, né? Quero ver, Isabela. Eu queria comentar sobre a questão do STF, né? Os grupos que a gente acompanha, tem uma coisa também que eu acho que é importante, que é a seguinte, né? A pressão que eu tenho olhando para o que a gente tem feito de pesquisa. A Vaza Jato, ela afeta o Moro, mas não afeta diretamente o Bolsonaro. Sim. Então, de uma certa forma, pensando numa possível rivalidade entre duas figuras políticas, a de Bolsonaro e a de Moro, de uma certa forma, parece estranho isso, mas de uma certa forma a Vaza Jato beneficia o Bolsonaro. No sentido de que ele... a figura do Moro, agora menos, né? Mas até pouco tempo atrás, até o início do governo, a figura do Moro era uma figura muito forte, né? Sim, era o principal adversário político, né? Exato, né? E porque o Moro representava essa, digamos, esse símbolo do anticorrupção. A anticorrupção, né? Esse fenômeno que a gente já falou do anticorrupção é, digamos, a principal questão. E o Moro era o principal símbolo do anticorrupção. Então, ou seja, quando cai esse símbolo, o Bolsonaro ganha mais espaço. Então, acho que são coisas para a gente lembrar. A segunda coisa, em relação ao STF, eu não vou arriscar tanto de dizer se o Moro teve ou não participação. Enfim, acho que a gente já falou bastante sobre isso. Mas tem uma questão que é a seguinte, vamos pensar as consequências disso. A consequência é que a gente tem manifestações contra o STF que já estavam marcadas. Então, a percepção dos grupos, por exemplo, que estão agora contra o STF, é de que o STF estaria protegendo o Lula ao barrar a possibilidade de que ele fosse para uma cela coletiva, inclusive. Então, ou seja... Mas não é uma derrota para a Lava Jato, então, na verdade, os lavajatistas, enfim... Depende, eu acho que depende. Então, por exemplo, é uma derrota de uma certa forma, no sentido de que enfraquece a figura do Moro, mas fortalece os grupos, independentemente da figura do Moro, fortalece os grupos que estão contra o STF e que são esses grupos ainda anticorrupção. Então, eu acho que tem um movimento aí, porque, enfim, acho que o Fernando falou uma coisa que é interessante, que é o seguinte, esse campo da direita está em disputa. Então, por isso que eu acho que a gente tem que olhar com muito cuidado para essas nuances. Ou seja, é um equívoco a gente imaginar, talvez agora em 2019 menos, mas é um equívoco a gente imaginar que Moro e Bolsonaro são a mesma coisa. Inclusive porque eles podem, em algum momento, rivalizar politicamente. Então, ou seja, eu acho que a questão do, digamos, a consequência, que isso é preocupante, é a de que hoje já tem grupos que estão marcando para o dia 25 manifestações para tirar todos os ministros do STF. Essa é a demanda. Então, eu acho que tem uma coisa que é a seguinte também, isso, apesar de ser, por um lado, uma derrota para a Lava Jato, isso pode, a gente tem que ver o que vai acontecer nas manifestações e o quanto esses grupos vão conseguir mobilizar de público. Mas, a depender de como eles vão mobilizar agora esse público nos próximos dias, isso dá mais força para esses grupos serem contra o STF. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube, barra Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse, é só acessar catarse.me, barra TVT. A gente agradece. Obrigado. 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 Obrigado.